Yominá! Hoje, no segundo episódio do GND, eu vou mostrar um pouco da minha viagem pra Mie com alguns amigos meus e seguimos um roteiro de uma revista. Aqui no Japão é muito comum você pegar revistas de passeios ou de cidades, né? Esse aqui é de Mieken, que é como se fosse um estado aqui do Japão e ele tem vários passeios, comidas e etc, né? Famosas e não sei se dá pra ver. Bom, a gente seguiu um desses planos e eu tirei alguns vídeos. O vídeo é bem curto, mas eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem eu peço um feedback e assim eu tentarei postar mais vídeos e tentarei viajar para mostrar um pouco mais do Japão para quem está no Brasil e entender um pouco mais da cultura de templos e etc, né? Outra coisa que eu quero comentar é sobre Digimon. Sim, o Digimon 3 que saiu a data de lançamento e que vai ser dia 21 do mês 11 de novembro. Saiu alguns dubladores. Eu ainda não tive a oportunidade de ver o PV, o teaser, mas já a minha expectativa já está alta desde muito tempo atrás, então não tem como derrubar ela. Também eu queria comentar um pouco sobre o Digimon Fest que vai ter dia 1 do dia agosto aqui no Japão. Vai ser o primeiro Digimon Fest aqui no Japão, comemorando 15 anos de Digimon também. E quem sabe, eu quero realmente rir, mas ainda não foi dito o local, mas provavelmente será bem perto de Tóquio e já fica mais difícil, mas vamos ver. Porque mês 8 tem o nosso Natsu Yasumi aqui do Japão e também tem a Tokyo Game Show que eu quero ir, além da Komike, Natsu Komike, né? a Komike de verão aqui no Japão. Então fica bem difícil. São muitos eventos, muitos lugares e o dinheiro não tem tantos, né? Mas eu queria cumprir e é só isso. Agora aproveitem o vídeo de Mieken, ele é meio curto, mas eu espero um feedback legal e falou! Música A gente está fazendo o passeio do Godewiki na cidade de Icê, em Mieken, na província de Mieken, então aqui a gente está no templo, no templo nono, o lago Magatamá. Mieken, na província de Mieken, então aqui a gente está no templo, no templo não. Se inscreva no canal.